Permitam-me que reitere a minha solidariedade com os governos e os povos de Moçambique, do Zimbábue e do Malawi. Sinto-me profundamente consternado pelos níveis de sofrimento e destruição causados por uma das piores catástrofes ambientais vividas em África. É extremamente doloroso constatar as centenas de mortos que o ciclone Idai provocou. Ver localidades inteiras alagadas. Saber que casas, hospitais e escolas estão em ruínas. Verificar que colheitas vitais para a alimentação das populações foram perdidas. Temer as doenças e epidemias que normalmente surgem nestas ocasiões. É-me pessoalmente doloroso verificar a dimensão da calamidade na bonita cidade da Beira, que foi especialmente afetada e onde, no passado, fui eu próprio tão bem e tão calorosamente recebido. A comunidade internacional mobilizou-se na resposta à crise. As Nações Unidas e seus parceiros empenharam-se de imediato na distribuição de alimentos e de água, providenciaram serviços básicos de saúde, disponibilizaram materiais de abrigo e produtos sanitários. Centenas de trabalhadores humanitários estão no terreno, procurando chegar às populações necessitadas e proporcionar alívio e apoio. O Fundo Central das Nações Unidas de Resposta a Emergências atribuiu de imediato 20 milhões de dólares para responder à catástrofe. Em diversos países disponibilizaram também ajuda que se tem revelado vital para salvar vidas. Mas os meios de que dispomos não são suficientes. Com vista a reforçar a capacidade para fazer face à dimensão da tragédia, as Nações Unidas lançaram ontem o apelo humanitário de urgência no montante de 282 milhões de dólares para Moçambique. Seguir-se-ão idênticas iniciativas para o Zimbábue e Malawi. Apelo uma vez mais a uma resposta generosa por parte da comunidade internacional. Este é o momento para traduzir em gestos concretos a nossa solidariedade. Na sexta-feira passada falei com o Presidente Filipe Newsy, a quem transmiti o incondicional e solidário apoio das Nações Unidas. Hoje queria dizer às autoridades e ao povo de Moçambique, e em particular às populações mais afetadas, que estamos juntos. Não nos vamos esquecer de vós. O apoio das Nações Unidas está a ser reforçado e será um apoio duradouro. Quando conseguirmos ultrapassar a fase da ajuda humanitária e de emergência, estaremos presentes no apoio aos esforços moçambicanos de retoma do caminho do desenvolvimento. O hino moçambicano diz que a pátria amada vai vencer. Contem com o apoio da Organização das Nações Unidas. Moçambique vai vencer este momento especialmente difícil. Muito obrigado. 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 Obrigado.